Hoje vamos fazer uma torta folhada de frango. Venha comigo fazer essa receita. Antes de começar a nossa receita, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sininho de notificações para receber todas as novidades. Em uma panela pré-aquecida, vamos adicionar azeite a gosto. Uma cebola pequena picada, dois dentes de alho picado, um tomate picado, meia xícara de polpa de tomate. Vamos adicionar sal a gosto, menta preta a gosto. Tenho aqui 500 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Meia xícara de leite. Duas colheres de sopa de farinha de trigo. A farinha de trigo com o leite vai ajudar a dar uma cremosidade no nosso frango. Uma xícara de milho. 60 gramas de azeitona cortadas. Vou adicionar uma caixa de creme de leite. Para finalizar, a salsinha a gosto. Vamos deixar o nosso recheio esfriando para logo em seguida montar a nossa torta. A receita é muito simples e fácil. Eu tenho aqui duas massas folhadas. Essa massa você encontra em qualquer supermercado. Agora vamos adicionar o recheio. Façam em casa essa receita. Fica uma delícia. E não se esqueça de deixar no comentário o que você achou dessa receita. Para deixar a minha tarte mais saborosa, vou adicionar a queijo mussarela a gosto. Para cobrir a nossa torta, vou usar outra massa. Com uma tesoura de cozinha, vou retirar as pontas. Com as pontas do dedo, junte a massa para fechar. Por fim, vamos pincelar com uma gênero de ovo. Vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 25 minutos ou até assar. Uma dica. Quando forem fazer essa receita, não retire o papel. Leve a massa para o tabuleiro com o papel. Não retire. Ou se quiserem, pode untar a forma. Espero que tenham gostado da receita de hoje. Não se esqueça de comentar e de compartilhar. Até a próxima. E não se esqueça que também estamos no YouTube, no Instagram e no site.